O primeiro filme da Disney falado no nosso português está a chegar. O mais espetacular filme de animação de todos os tempos, o clássico animado da Walt Disney, o Rei Leão. Agora pode sentir a magia e reviver toda a emoção em vídeo. Sim, ter um leão por perto é capaz de não ser má ideia. Com músicas de Tim Rice nomeadas para o Oscar e cantadas em português. Junte-se a Simba. Eu vou ser o rei desta terra. Oh, sim, é? E ao novo elenco de personagens inesquecíveis. Que acabam com a monotonia e agitam a floresta. Dito Simba. Ele é um porco. E você pode ser também. Num filme que vai querer ver com toda a família. Estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Lembra-te quem é. Em vídeo no fim do verão. O clássico da Disney, o Rei Leão.